Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu amigo E o programa de hoje é uma grande homenagem a um dos maiores compositores de trilhas sonoras de todos os tempos que infelizmente nos deixou recentemente o inesquecível Enio Morricone E para falar de uma obra tão rica e tão importante, a gente é lógico precisava de um convidado à altura e por isso a gente tem o maior prazer de ter aqui com a gente um cara que eu sou muito fã e nos dá a honra de bater esse papo com a gente, que é o Tony Beckmans Ele é compositor, produtor musical, pianista, pós-graduado em comunicação pela ESPM em São Paulo Trabalha já há quase 30 anos no mercado de produção fonográfica e é autor do livro A Música do Filme Tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema Além disso, ele é também professor na pós-graduação de trilha sonora na Universidade Anhembi Morumbi e idealizador do projeto Cinepiano com mais de 140 conceitos e workshops realizados no Brasil e na Europa Tudo bom, Tony? Tudo bem, moçada, Flávio, Todd, prazer estar aqui Muito bacana, estou feliz com o convite Ainda mais para falar de um assunto que a gente é tão apaixonado, né? O prazer é todo nosso E além de tudo isso que eu falei, o Tony também foi curador do Música em Cena Que foi o primeiro encontro internacional de música de cinema realizado no Brasil em 2007, no Rio de Janeiro E foi responsável por trazer pra cá, pela primeira vez, o Enio Morricone Tony, eu queria que você contasse pra gente um pouco desse evento, né? Que teve a sua curadoria E como é que foi esse encontro com o ídolo, né? Imagino que a emoção tenha sido grande, né? Pois é, vocês podem imaginar, né? Eu costumo brincar, assim, que o destino colocou no meu colo essa atribuição de trazer Il Maestro pro Brasil, né? Foi insano, assim, foi uma experiência meio que... Não dava pra acreditar que tava acontecendo, mas aconteceu Bom, eu já, como você disse aí na abertura, já trabalho com essas coisas de produção fonográfica e trilha já há muito tempo E nessa época eu já tinha escrito o livro, participando de alguns eventos internacionais e tal E pintou essa oportunidade de se realizar aqui no Brasil um grande festival sobre o tema Música de Cinema E eu tive a sorte de ser convidado pra ser o curador desse evento E aí, na minha proposta curatorial, eu fui um pouco exagerado, né? Assim, megalomaníaco E entre outras grandes atrações e concertos e debates e painéis, tá, tá, tá Eu coloquei uma abertura dramática, né? Do grande maestro Enio Morricone pra fazer um concerto de abertura Achando que existia uma grande chance dessa ideia ser derrubada, na verdade Porque tudo muito difícil de ser produzido, como vocês sabem, no Brasil e tudo Mas as duas produtoras que foram responsáveis pelo evento foram muito competentes Foram atrás e conseguiram fazer o feito de trazê-lo e de realizar, então, um concerto A abertura do nosso festival Esse festival se chamou Música em Cena Que foi o primeiro encontro internacional de música de cinema do Brasil E aí, nessa ocasião, então, a gente conseguiu fazer a abertura com Enio Morricone Um concerto sinfônico interpretado lá pela Orquestra Petrobras Sinfônica Que era o patrocinador também do evento e tal E ele nos brindou com uma apresentação em que ele, obviamente, apresentou os grandes sucessos do cinema dele E foi uma experiência do ponto de vista de fã, né? Eu virei um tiete, virei uma criança ali E, inclusive, ele, como artista e como personagem do meio cinematográfico Ele sempre foi um cara muito protegido Muitas histórias são conhecidas dos assistentes, dos agentes, protegerem muito ele Serem muito ásperos com a imprensa Então tem algumas polêmicas, algumas coisas que... E isso tudo eu consegui desmascarar isso Consegui identificar, caramba, mas, afinal, o Enio Morricone é mesmo essa personalidade dura Meio bravo, irascível, dá declarações polêmicas e maltrata, às vezes, jornalistas E aí acabei descobrindo que não é bem isso, assim Que o entorno fazia muito essa proteção E essa personalidade que ele, muitas vezes, poderia ter passado como nervoso e temperamental e tudo Na verdade, ele era, assim, muito profissional, muito sério, workaholic E isso assustava, às vezes, a própria comunidade Às vezes, até diretores, né? Tem-se notícia de que estranhavam um pouco essa postura muito séria dele Mas, como artista, no sentido criativo Ele era extremamente dócil e gentil Imaliável Muito diferente daquela imagem que eu realmente tinha dele Aí, depois que a gente conseguiu passar por esse escudo E a gente pôde conversar um pouquinho mais Pôde, inclusive, experimentar certas coisas curiosas Como levar ele pra uma churrascaria E jantar, e trocar uma ideia E cenas, assim, do tipo De eu mostrar o meu livro pra ele Olha, mas escrevi um livro aqui E ele veio lá, mostrei o nome dele Que tem um pedacinho que fala dele E brincar Ah, o senhor gostou do livro É, eu preciso ler primeiro Eu não posso falar E tirou onda de mim Ele tava muito feliz de ter vindo aqui no Brasil Gostou muito do orquestra Foi uma experiência muito positiva É, cria-se essa aura em cima dele, né? Teve aquela polêmica dele com o próprio Quentin Tarantino, né? Que ele teria falado que não gostou Que usou a obra dele Depois ele mesmo falou assim Não, gente, que é isso Não era isso que eu quis dizer Tanto que trabalharam junto Ganhou um Oscar junto com ele, né? Então, às vezes O que tem em volta, né? Cria uma dimensão que, na verdade, não existe, né? O cara é muito mais simples, né? Muito mais tranquilo do que parece, né? Ele sempre achou o Tarantino um grande diretor Mas esse processo era louco pra ele Era estranho Porque ia contra as regrinhas dele, né? Poxa, eu compus uma peça lá Pra um filme dos anos 70 Pra uma cena tal E, de repente, ele coloca essa música Numa cena de sangue Ah, meu Deus! Eu achei muito engraçado Quando ele falou do Jungle, por exemplo Que ele achava que era um filme Que tinha sangue demais Imagina, esse filme é um filme de terror Então, você consegue entender que, na verdade, é um maestro de 80 e poucos anos, né? Que tem certos códigos, certas condutas de utilização da sua música dentro dos filmes Cujo código é simplesmente rompido sem a menor decência pelo Tarantino, né? Lógico, propositalmente, muitas vezes é genial mesmo Mas não que ele tenha brigado, que ele odeia Pelo contrário, tanto é que eles acabaram fazendo E ele tirou onda do Tarantino, muitas vezes Inclusive em público, né? Sim, sim O próprio Jungle, na verdade, ele fez uma canção, né? Pro Jungle E essa canção, ele ficou um pouco revoltado Porque ele escreveu a música Ele mandou um half da música, né? Uma prova da música Uma premix com alguns instrumentos pra cantora Ela gravou no estúdio bonitinho e tal E mandaram O Tarantino pegou aquela prova e colocou no filme E pro Bonricone, isso é um absurdo Porque, mas como? Ele usou a prova Você pode até ver o maestro falando assim Mas como? É um prazo, né? Então, essas coisas, pra mim, são muito divertidas Depois de conhecer um pouco da real ali São, muitas vezes, mal entendidos Ou escândalos que acontecem por motivos bobos, né? Muito bem Vamos aprofundar agora um pouco na obra E na vida do grande Enio Morricone Bom, pra gente entender melhor Sobre a obra do Morricone Acho que é legal a gente falar um pouquinho Sobre a vida dele, né? Acho que explica muita coisa O Morricone nasceu em Roma Em 10 de novembro de 1928 Ele era filho de um músico, né? O Mário Morricone E da Libera Rindolfi E o pai dele era um trompetista E ele acabou seguindo, né, Tony? Essa profissão, meio que assim Por livre e espontânea pressão A gente pode dizer? Sim Uma história bastante tradicional O pai mandou ele estudar música E ele foi estudar trompete E aí, enfim Ele contava sempre que tinha estudado Meio que por obrigação e tal Mas assim que ele foi amadurecendo na academia Santa Citília e Roma lá Que é famosa e tal Ele foi se apaixonando, na real Por música contemporânea Ele, ao longo aí da juventude dele Ele queria ser mesmo Um John Cage da vida Ele queria ser um compositor sério De música contemporânea De concerto e tal Inclusive o Goffredo Petrassi, né? O professor dele lá Que ele sempre citava muito Era um compositor já conhecido, né? Na Itália E respeitado por obras Vamos dizer, de música moderna, né? E ele, então, tinha muito essa vontade Ele escreveu um concerto e tal E só que depois, num certo tempo A ficha começou a pesar Não tinha muita possibilidade de ganho E ele, por motivos de grana mesmo Começou a procurar emprego de arranjo e tal Porque ele sabia escrever muito Para várias formações e tudo E a coisa na Itália Estava muito efervescente na música pop, né? Tanto na indústria fonográfica Como na televisão Que estava começando E tinham programas interessantes E que precisava de muita música ao vivo E muita música escrita e arranjada Com velocidade e tal E ele começou a entrar nessa Ele foi de cabeça para a música pop Então a televisão E a indústria fonográfica Foi uma grande pós-graduação para ele Porque ele se divertia E não é que é uma coisa que ele foi fazer Só para ganhar dinheiro E a princípio foi Em algumas situações ele fala que penou mesmo Estava assustado que tinha um filho E não tinha grana e tal Mas logo Como ele era um cara muito talentoso Genial Muito estudioso E muito disciplinado e tudo Ele começou a pegar os trampos E se inundou de trampos muito variados Ele se divertia no sentido de pegar uma cantora pop, por exemplo E fazer arranjos muito alternativos Muito loucos Então ele Isso é uma característica Realmente que se reflete Nesse período das obras dele Que ele respeitava muito a melodia De uma canção, digamos Ou de um arranjo instrumental que fosse Para a televisão Mas tirando a melodia que ele respeitava 100% O resto ele procurava fazer coisas muito alternativas Muito fora do universo pop de então E aí alguns arranjos começaram a chamar a atenção Inclusive do público Sabe? Teve peças que ele lançou com uma cantora E que fizeram tanto sucesso por causa da sonoridade da música Que depois ele lançou um disco instrumental Uma versão instrumental daquela canção pop E isso em plena Itália Dos anos 60, 50, 60 Que era uma Itália muito fértil De música pop Então foi um período muito fértil Para ele estudar esse tipo de situação E daí mesmo que surgiu a relação dele com o cinema Porque o primeiro filme Em que ele realmente assinou a composição Foi um filme chamado O Fascista Il Federale Que é do Luciano Salte O Luciano Salte era um diretor super já consagrado E tudo que tinha feito coisas de televisão E ele já tinha conhecido o Morricone Porque o Morricone tinha feito alguns arranjos Para algumas coisas dele Mas a princípio o Morricone não tinha experiência no cinema Então ele não... Para os filmes dele Ele acho que foi no segundo ou terceiro filme Que ele realmente chamou o Morricone E aí o Morricone fez esse filme E que já tem uma trilha super interessante Porque apesar de ser uma comédia Esse filme É uma comédia política Tem muita ironia Tem muitos segundos sentidos Assim, subsignificados e tal E eles... Tem passagens muito modernistas Tem clusters Tem coisas malucas Tem polirritmia Tem uma coisa em cima da outra Em termos de tonalidade Sabe? Uma melodia tocando numa tonalidade E a base tocando em outra Tem trechos assim, né? Que ele usou Para agregar ironia Humor Ou tensão, né? Então ele já... Já chegou solando Assim no cinema E numa comédia Numa comédia que a princípio Seria até inocente E aí pronto Nos anos 60 Ele explodiu de fazer filme Ele fez, sei lá Mais de 100 filmes Só naquela década E foi... Se tornou muito conhecido Por conta disso Por tentar trazer Coisas do universo da música pop Ou contemporânea Ou do decafônica Experimental Dentro da linguagem do cinema e tal E conseguiu isso com muito sucesso, né? E vários cineastas Ficaram impressionados com isso Queriam também ter esses trabalhos Nas suas obras Esse hibridismo, né? Do Morricone Eu acho que a gente pode dizer Que é uma das grandes marcas, né? Que é exatamente esse contato, né? Que ele teve do pop Desde o pai Que tocava nas orquestras pop, né? E também do trabalho na rádio Teve essa carga do erudito, né? No conservatório, como você citou, né? Santa Cecília Que ele entrou com 12 anos Inclusive tem algumas histórias, né? Ah, que ele terminou o curso de harmonia Que era há 4 anos Ele terminou em 6 meses Tem umas histórias, assim E teve essa parte Da música contemporânea, né? Ele conheceu em 58 o John Cage Ele foi pra um seminário, né? Pra encontrar o John Cage E isso parece que explodiu a cabeça dele, né? Abriu os horizontes E ele começou a explorar isso também Na música dele Eu acho que é legal também a gente falar Que quando ele começou a fazer as trilhas, né? E foram mais de 400 aí na carreira dele Ele não tava, né? Ah, era só ele Tava nadando de braçada sozinho Não A gente tava falando já, né? Já tinha as trilhas do Bernard Herrmann, né? Fazia o Hitchcock Max Steiner Que inclusive fazia os faroestes também, né? Os westerns americanos Então, ele chegou, né? A ser tão importante, né? Não foi porque ele tava sozinho Pelo contrário Já tinham trilhas muito famosas Muito conhecido Já era, né? O cinema dos anos 30 Aí já tinha explorado bastante, né? As trilhas sonoras, né? Então, assim Ele chegou realmente Com muita propriedade Pra mudar, né? Pra trazer coisas novas pro cinema Inclusive, você citou o Bernard Herrmann É um dos poucos que ele citava também Que talvez tenha sido O grande ícone da música de cinema Do século XX, né? O mestre Bernard Herrmann Porque, de uma certa forma Eles compartilhavam Dessa vontade de trazer pro cinema Coisas que não iam tocar na rádio Então, eram dois músicos fascinados Pela música experimental Que eram frustrados Porque essa música não soava De maneira muito clara Para o grande público E no cinema, isso era possível Dentro de determinadas situações, né? Então, ele virou um grande sucesso Por causa disso E ele absorvia Ele conhecia muito bem Todas essas tendências, né? Que estavam acontecendo No mundo inteiro Tanto dentro Como fora do cinema Então, ele conseguia Colocar isso De uma forma diferente, né? Quer dizer O fato Nenhum dos dois Inventou Nenhuma coisa, né? Como toda Acho que criação Muitas vezes A responsabilidade A genialidade Tá em justamente Você aprender A reler Determinadas coisas E um caldeirão De informação E de cultura Muito culto, né? E ele conseguia Colocar isso nos filmes E os cineastas Viam isso, né? E alguns deles Enfim Consideravam Morricone Parceiros de projetos De, entre aspas Criação, né? Inovação E tal E um deles É mais legal Assim É o mais conhecido É o caso do Sérgio Leone, né? Que foi um Um diretor muito importante Italiano Que meio que reinventou O Faroeste E nessa reinvenção O Morricone Teve grande participação Nessa história Foi muito simbólica Para ambos ali E É uma história Também curiosa Porque o Morricone No primeiro filme Foram Foram na verdade Três filmes Muito marcantes Na história do Faroeste Porque o Faroeste E como você mesmo falou Já era uma cultura Que existia Já de muito tempo Já existia o Faroeste Seria um cinema mudo Depois do cinema sonoro O cinema americano Ele consagrou Uma forma De se fazer música Para Faroeste Através de Max Steiner Depois de Dmitri Djonkin Que era um grande nome Jeremy Moroz Esses caras Eles eram muito inspirados Naquela música americana Grandiosa Sinfônica Do Aaron Copland Que era um grande Compositor americano Que era uma referência Para esses caras Então os faroestes John Ford Tinham essa característica Grandiosa Da música sinfônica Quando o Leone Foi criar essa proposta De uma reinvenção De um faroeste Que tinha Uma série De outras leituras Sobre a narrativa De um faroeste tradicional Quem são os personagens Como é que eles são colocados Nessas jornadas Do herói tradicional Quer dizer O herói Não é só um herói Ele tem um lado Bandido também Ele tem um lado B E aí Lógico Junto com todas Essas outras características Que eram diferentes Do faroeste tradicional Americano Veio junto Uma música diferente E o Morricone Para o primeiro filme Dessa trilogia Que se chamava Por um punhado de dólares De 1964 Ele fez uma composição Que Para ele Era inclusive Uma coisa muito Improvisada E tosca Ele durante muito tempo Falou que era A trilha mais Malfeita Que ele já tinha feito Ele tinha um certo Desprezo Porque não teve A pretensão De se transformar Num ícone Sabe Foi bem Um trabalho A princípio Despretencioso E ele Simplesmente Pegou uma canção Um arranjo Que ele tinha feito Para um cantor americano Pegou a base Daquela canção Tirou a voz do cara Colocou outros instrumentos Colocou outra coisa E fez um tema E esse tema Virou o tema do filme E virou um grande sucesso De cara Mas aí que está A ideia é Que Aquele conteúdo Sonoro Musical Que Naquela Que tinha naquele tema Tinha a ver Com aquela linguagem E com alguns elementos Que estavam sendo colocados Naquele tipo de faroeste Então era um faroeste Que promovia muito A solidão Do cowboy Não sei o que Então tinha temas Que eram violão solo Que eram poucos instrumentos E aí ele Ele foi misturando Coisas que não eram Tão comuns No cinema americano Coisas da música pop Que já existiam Mas Ele foi Misturando as coisas Então O famoso uso Por exemplo De elementos Que não são Instrumentos musicais O martelo Bigorna Sinos Chicote Fazendo percussão E eventuais Gritos Meio culturais Meio coros Mas que não eram Coros harmoniosos We're done for We're done for Então Esses todos Esses elementos Eles de uma certa forma Faziam parte De uma Diegese Da narrativa Quer dizer Estavam ali Dentro daquele universo Do faroeste Do ambiente Do faroeste O chicote Simbolizava A cobra O sino Simbolizava O sino Da igreja O violão Solo Era porque Era o cowboy Que era um instrumento Que o violão Que um cowboy Poderia tocar Os gritos Simbolizavam O conflito Entre o índio Ou o mocinho E o bandido E esses elementos Ele acabou usando Na trilogia inteira E ele Obviamente Do primeiro Para o segundo Teve um degrau Muito grande De condições De produção E do segundo Para o terceiro Então tem um degrau Maior ainda Porque o primeiro filme Já foi um sucesso Segundo Mas ainda O terceiro Explodiu Então Depois de um certo tempo A história Aí mostra Que realmente Foi um Uma coisa marcante Porque Não que ele tenha Inventado uma coisa 100% original Mas dentro Daquele universo Daquela linguagem Ele acabou Estabelecendo Um novo paradigma De música Para faroeste Então hoje Você chega Em qualquer lugar Do planeta E a subia As pessoas Já imediatamente Vão trazer Uma referência Do faroeste Nas suas cabeças E esse tema Por exemplo Era um grito Era um leitmotif Que a gente fala Um motivo Um pequeno motivo Condutor da narrativa Que era associado Às personalidades Dos protagonistas No caso Esse motivo Que eu assumi Ele é o motivo Do terceiro filme É o motivo É o tema principal Do terceiro filme Que é O Três Homens em Conflito Em português O bom O bruto O cativo É o bom O mal E o feio Mas o Três Homens em Conflito Que é o terceiro filme De 1966 Tem esse motivo Que é talvez Um dos mais marcantes E é na verdade O grito De um coiote Ele simbolizou Com isso O que seria O grito De um coiote Que é o animal Que está ali Que é solitário Que não sei o que Que teria a ver Com a personalidade Desses personagens E ele Rearranja Ele traz Esse motivo Ao longo do filme Instrumentos diferentes E aí Cada instrumento Na verdade Faz alusão A um personagem Mas ele Por exemplo Ao denotar A personalidade Do feio Ele põe Um cantor Fazendo Gritando Esse tema Então é uma coisa Que tem uma certa Tosqueira Digamos assim Um certo aspecto Rude Proposital E que no primeiro filme Entrou até Por uma questão De grana Quer dizer Com pouca grana Vamos fazer Uma coisa menor Uma coisa que a gente Já tem meio pronta Um violão Instrumentos Vamos evitar A orquestra sinfônica Gigantesca No terceiro filme Já não tinha Tanta essa preocupação Porque realmente Eles fizeram dinheiro Eles já estavam Super felizes Com o resultado E isso foi Uma coisa interessante Que foi abrindo Para ele E ele contava Isso Foi abrindo Uma vontade De dialogar Com o público Sabe Aquele preconceito Que a princípio Ele tinha De Fazer uma música Não Ele inverteu Esse preconceito Ele passou A ficar Fascinado Com a resposta Do público Porque de uma certa Maneira Ele via Que todo Aquele pensamento Que muitas vezes Era muito Matemático Da música Da melodia Da divisão Dos ritmos Dos ritmos Das tonalidades Um grande sucesso Mundial Vamos dizer o nome dele Foi alçado Ao mundo inteiro Por uma questão Por um gênero Gênero faroeste Mas em comédias Em dramas Em filmes de gêneros Muito diferentes Ele passou a descobrir Artifícios Ideias Porque ele sempre trazia Muita referência Muito conceito Para os diretores E melodias O Morricone Apesar de a gente Às vezes parecer Que ele era um cara Que fazia melodias Simplesmente inspiradas Ele calculava Planejava muito As melodias dele Ele era um cara Muito sistemático Em relação a melodias E ele é um Incrível melodista Ele trabalhava As repetições Dos seus temas De uma maneira Muito precisa Não pode repetir Não pode Quando repete Tem que ser assim Quando tem que ser assado A melodia vai pra cima Vai pra baixo Os intervalos Ele era um cara Cientista De melodias Diria Eu imagino que Também no começo Dessa trajetória Deve ter sido difícil Porque Inclusive você citou O El Federal Mas a primeira trilha Mesmo dele Não foi aceita Inclusive O produtor falou Não Essa trilha Exatamente porque Você vinha de uma tradição Dessa música orquestral Essa música Mais voltada Para o erudito E chega a ele Trazendo esses elementos Totalmente diferentes Como você falou Não eram elementos novos Mas como ele usava É um negócio Que realmente E aí ele encontrou No Sérgio Leone Essa possibilidade Eu acho De explorar ao máximo Isso De experimentar E fazer junto Ele entender Não, peraí A gente pode construir junto Isso e vai Dar um efeito Muito legal Tanto que aí Ele depois virou referência E tem Até queria comentar com você Tem uns imitadores Do Moicone Na Itália O Francesco Demasi Michele LaSerenza Estelvio Cipriani Bruno Nicolai Ele acabou criando Meio que uma escola Assim na Itália Essa influência Que ele teve Em outros compositores Foi muito grande Mas por exemplo O Bruno Nicolai Ele convidou O Bruno Nicolai Era um parceiro dele Era um parceiro dele De regência E eu lembro Tinha uma história Que ele falava Do Leone Foi o Leone mesmo Que numa sessão De gravação Ficou irritado Porque não conseguia Falar com ele direito Ele estava regendo Orquestra Na gravação E ele queria Ele estava dentro Da cabine de gravação Aqui O diretor E queria falar Com o maestro E aí o Leone falou Poxa, mas maestro Pega alguém Para reger Pelo amor de Deus E você tem que ficar Aqui comigo A gente tem que conversar E tal E aí nessa gravação Ele começou a chamar Alguns regentes E o Bruno Nicolai Era esse cara Então eles eram Meio amigos Assim Agora O volume Realmente De filmes Que existia Nesse período Era muito fértil Foi um período De grande volume De produção No cinema italiano Então Sem dúvida Que essas Sonoridades Essas O som do faroeste Virou uma referência E Tanto é que Décadas depois Essa referência Ainda é usada Tanto em composições Diginais Como em Apropriações De temas Que é o caso Do Tarantino E outros cineastas Que eventualmente Usam dessa sonoridade Então Sem dúvida Foi uma referência Muito forte Ele criou Os leitmotivos Que você citou Do bom e mal e feio Cada um Com uma característica Esse leitmotiv Acabou virando Um leitmotiv Do estilo Faroeste Quase A gente ouve A gente associa Já ao estilo Então ele Marcou muito Mas ele Foi muito mais Foi muito mais Que só esse faroeste Como a gente falou São mais de 400 trilhas Para cinema e TV E ele só foi reconhecido Pelo Oscar Em 2007 Com Oscar Honorário E depois Com o Tarantino Os Oito Odiados Ele foi vencer De novo Em 2016 Então A academia Demorou um pouco Para reconhecer ele Talvez até por ser Italiano Será? Eu acho que tem Um pouco sim E um pouco Da resistência Dele De inclusive Não ir Para Hollywood Trabalhar Relativamente pouco Porque No momento Em que realmente Hollywood O descobriu Ele Se ele tivesse Em Hollywood Ele teria Um reconhecimento Mais Imediato E lá Daquela Daquela escola Cinematográfica Mas Ele nunca quis Ir para Hollywood Então ele trabalhou Bastante Para vários Cineastas Fez grandes clássicos Americanos Mas Sem dúvida Que o fato De ele ser italiano E essa altura Do campeonato Ele já ter Uma carreira Estabelecida E já ser reconhecido E tal Ele A academia Pode ter realmente Demorado um pouco Bom Para a gente Fechar um pouquinho Dar uma Resumida Em tudo que a gente falou Vou trazer aqui Uma frase Do próprio Morricone Aqui em um dos livros Que ele escreveu Que ele diz o seguinte Falando sobre As trilhas de cinema Abre aspas Brevemente Diria que é uma arte Muito peculiar Diferente de outras Exige criatividade Mas não do tipo De criatividade Que se possa Aprender em escolas Como no conservatório Por mais sólido Abrangente Que o conhecimento Oferecido Possa ser A criatividade Da música Cinematográfica Tem que ser Paradoxalmente Destituída De uma orientação Estilística Desambígua E pessoal O músico Que queira fazer Boa música De filme Não deve se especializar Somente em música Clássica Ou sinfônica Velha ou nova Não deve ser Somente um músico Pop Um entusiasta Do jazz Ou do rock Ele deve se especializar Em tudo E também ser capaz De fundir conjuntamente Todos esses gêneros Diferentes Fecha aspas Então Não é fácil Ser um Morricone Ele sempre Fazia questão De falar Que a música De um filme O compositor De um filme De uma trilha Quando ele faz A música De um filme Ele está fazendo A música dele Mas que está Serviço da obra De um outro autor Que é o diretor Então essa visão Clara Da sua funcionalidade Faz com que ele Ajude de fato Ao filme Em primeiro lugar É o filme Em primeiro lugar É a obra Do diretor Apesar de Ser um cara Genial E respeitadíssimo E em muitos casos Ele contou Que alguns diretores Deram liberdade Total para ele Faz o que você quiser Mas ele mesmo assim Queria entender O filme Ele queria entrar No filme Ele tinha um processo De investigação Sobre a história Sobre os personagens Sobre quem eram Aqueles personagens O que eles de fato Estão sentindo Independente se ele Compunha antes Ou depois Ele tinha processos Preferidos Mas a dedicação Que ele tinha A história Era muito interessante Isso Era uma característica Muito interessante E que os compositores E que os compositores Às vezes Se perdem um pouco Justamente na sua Obra Na sua cultura No produto Na sua composição E ele não se deixava Perder Tony Tony Agora eu acho que seria legal A gente Até para quem Deu o play Aqui no nosso podcast Não conhecia muito bem O Morricone Começou a ouvir Ficou interessado Na obra dele Acho que seria legal Você falar sobre algumas técnicas Já falou sobre algumas Mas talvez Pontuar as mais fáceis Talvez de identificar As mais marcantes Icônicas E algumas obras Do Morricone Para assistir também Tem um pessoal Está de quarentena ainda Então já fica Uma dica Para o pessoal Curtir Uma característica Que o Morricone Gostava muito De trabalhar Em alguns filmes Particularmente Do Tornatore Que era grande parceiro Ele podia trabalhar Era brincar Com o conceito Que a gente chama Da música diegética E música extra diegética Música diegética Grosso modo É aquela música Que está dentro Da cena Que está dentro Do universo Dos personagens Então os personagens Estão ali Num salão de festas Num baile E está rolando Um som ali Uma banda Está tocando Então os personagens Estão ouvindo Aquela música Ou seja Aquela música É diegética Faz parte Da diegese Da realidade Dos personagens E a música Extra diegética É essa que você O personagem Não está ouvindo Nada daquilo Então um exemplo Que a gente deu Lá do assobio Isso não está sendo Cantado Interpretado Pelo personagem O personagem Não está ouvindo É um exemplo Da música extra diegética Vamos dizer Da trilha sonora Externa A realidade dos personagens E ele gostava De romper um pouco Esse limite De brincar Com esse limite O que é diegético O que não é Então tem Muitos filmes Muitas cenas Em que ele Propositalmente Óbvio E de maneira Muito inteligente Às vezes Surpreendente Ele faz Esse corte E para dar exemplo Um filme Que eu acho Que eu sempre recomendo O que é uma pequena Aulinha de música Aproveitaram para Colocar no roteiro Diversas cenas Que permitem Essa brincadeira O próprio protagonista Faz a trilha do filme Em determinados momentos Em diversos momentos E isso é muito legal É muito criativo Porque Não é só uma sacada Uma piada Mas também faz parte Da história do personagem Ele Conta a história dele Além Através dos fatos Mas através da música E através dos temas E o sentimento dele Em algumas cenas É transmitido Diretamente Pela composição Isso é um negócio Arrepiante E quando eu digo O sentimento Os mais diversos possíveis Às vezes Momentos cômicos Às vezes Momentos românticos E o próprio personagem Está trazendo para você A informação dramática Daquela cena Sem precisar de palavras E tal E isso é maravilhoso É tipo É o uso É o grau Vamos dizer assim Dos compositores De colocar na música Uma responsabilidade De ajudar A contar a história Sem precisar da palavra Numa cena Em que os personagens Não podem verbalizar E que as imagens Não podem explicitar A música intervém A música pode Tem coisas que a música Pode dizer Que a imagem Não está dizendo E que o texto Não está dizendo Um exemplo mais conhecido E tradicional Que se você tirar A música Resta Um pouco Que é Cinema Paradiso Que é um filme Belíssimo E que a música Ela vem te trazendo O final do filme É lindíssimo Genial Tem uma sacada Muito interessante Mas se você Não tiver a música Te levando Ela Ele fica Pela metade E isso É parceria É bolar Como é que a gente Vai deixar o clímax Como é que vai ser Esse arco Ele se preocupava Muito com os detalhes Da narrativa Com o roteiro Com o arco Da narrativa Onde que vai se resolver Onde que vai Entregar Determinados aspectos Da trama A missão Que é uma Grande aula Também De mistura De motivos De conceitos De ideias Simbologias musicais A missão É Espanta Pelo nível De sofisticação De composição Música contemporânea Composicional De polirritmia O público Que está assistindo Ele não vai fazer Uma análise musical De identificar As fórmulas de compasso Mas quando você Para para estudar Um filme desse Você fala Meu Deus Que diversão Maravilhosa Que composição Incrível E que composição Nativa Porque ele Não está apenas Fazendo uma Bela obra Que tem uma Complexidade Técnica E composicional Interessante Mas também Ele está Dizendo Uma coisa Muito clara Ali Ele está misturando Motivos Então a missão É muito interessante Para ficar no território De peças Bastante Acessíveis Os Intocáveis Os Intocáveis Que é um filme Americano Kevin Costner Pop e tal Que também Tem uma leitura Muito inteligente De multi Motivos De uma leitura De referências Muito inteligentes De um cross Over Para usar uma palavra Mais recente De ideias De composição Outro Que não pode Passar batido Que era Uma Vez No Oeste Era Uma Vez No Oeste E Era Uma Vez Na América Os dois Do Leone Que são Duas obras Épicas E que também Tem uma série De recortes De pensamento Em relação A música O Era Uma Vez Na América Tem muitas leituras Interessantes E curiosas Inclusive E uma delas É a utilização É uma coisa Que era Até razoavelmente Comum Não digo comum Mas aconteceu Muitas vezes Ele contava De usar temas Já compostos Para outras peças Então às vezes Ele compunha Para uma determinada Situação Um personagem Ou para determinada cena Mais de uma Possibilidades musicais Que isso é muito comum Inclusive no dia a dia De qualquer compositor E ele compunha Às vezes Duas, três, quatro, cinco Opções Ideias Musicais Melodias E tudo E às vezes O diretor Escolhia uma delas E tal E aí aquelas outras Ficavam meio ali Perdidas E aí ele podia usar Essas outras Em peças A famosa gaveta Dos compositores Acho que todo mundo Tem isso Quem trabalha Com composição E o tema Da Débora Do Era Uma Vez na América Um dos temas Mais lindos Do filme Uma melodia Muito romântica E tal Foi um caso desse Ele tinha composto Para um outro filme Esse tema E aí ele Reaproveitou E virou um dos temas Mais marcantes Do Era Uma Vez na América E fica imaginando Coitado do diretor Que recusou Né Esse tema Bom, estamos chegando ao fim Do nosso programa Daria para continuar Aqui conversando Por mais umas três horas E ainda ia faltar Mas o que é ótimo Já fica aqui o convite Tony Também no ar Para você voltar Aqui outras vezes Para a gente falar Mais sobre cinema Mais sobre música de cinema Que é um assunto Que a gente ama E tenho certeza Que os nossos ouvintes Vão gostar muito E aí eu Gostaria então De agradecer muito A sua presença Foi uma honra realmente Para a gente ter você Aqui com a gente Aprender muito com você E Abra o espaço aí Para você Deixar Suas redes sociais Divulgar seu trabalho Fica à vontade Pô, demais Eu que agradeço Imagina a honra De estar aqui Dividindo com vocês Nesse podcast De nível De alto nível Para mim é muito legal Muito legal É, a gente está compartilhando Uma coisa que a gente É apaixonado Trilha sonora E tal E essa Minha paixão Me fez criar um projeto Em que eu tento Trazer um pouco Dessa Dessa força Da música de filme Ao vivo Para um espetáculo ao vivo Que é o Cine Piano Que eu queria convidar Todo mundo Para participar A gente está Lógico Em redes sociais Twitter Instagram Facebook Barra Cine Piano É fácil de achar Essa proposta É tipo De fazer Acompanhamentos De filmes Ao piano Ao vivo E eu faço E eu faço Uma coisa Que tem muito A ver Com o jazz A minha abordagem Desses acompanhamentos Do espetáculo Cine Piano É uma abordagem De fazer improvisação Então Eu não escrevo Partituras Já pré-definidas Para os filmes Que eu acompanho Do contrário Chega lá E eu vou Improvisando É a essência Da música narrativa Que eu tento fazer Ali ao vivo O mais importante Para mim É o sincronismo Da minha informação Sonora musical Com aquela informação Da narrativa visual Então Cine Piano Convido a todos Para a gente Trocar figurinhas E também estou Com alguns projetos Pessoais E tal No meu nome Que é impronunciável Muito difícil Tony Berkman Mas de qualquer forma É fácil de achar Na internet Porque eu também Escrevi um livro Sobre o assunto Então pode ter Gente que esteja Interessada Esse livro Está na quinta edição Já me rendeu Bastante Contatos Amizades Lógico que eu escrevi O livro por paixão Então é uma paixão Que está ali Que eu quero compartilhar Com todo mundo Convido todo mundo Para participar também Maravilha Tony Obrigado mais uma vez A gente vai deixar também Os links A gente sempre posta Depois nas nossas redes sociais Então se for com dúvida E com o nome A gente escreve lá Quem quiser falar com a gente A gente também tem Um e-mail Né Todd? Ruídos Ruídospodcast Arroba gmail.com Estamos também Nas redes sociais No Facebook No Twitter Ruídospodcast É só procurar lá E a gente vai postando Durante a semana As dicas que o Tony Deixou aqui E mais outras coisas Tá certo? Muito obrigado a você Que nos ouviu até agora Um grande abraço E até mais Valeu Falou Falou Robin Vamos A gente vai Vamos